Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar De volta com o Bom Demais, hoje o programa está puro glamour Estamos falando aqui sobre o mundo das festas Já já aqui no programa um desfile sensacional Mas antes quero te dar um recadinho, quero te falar da Iuf A Iuf que é a moda com atitude E eu, claro, estou sempre usando as roupas da marca No meu dia a dia e também em todo o programa Todo Bom Demais, tá? Dá uma passagem lá pra conferir a coleção dessa semana Que está imperdível Não importa o seu estilo, não importa se você é moderna, básica, descolada, casual Eu tenho certeza que lá na Iuf Você vai encontrar um look que é a sua cara Aproveite ainda as facilidades de pagamento E todo o conforto que a loja oferece Teresina Shopping ou Praça do Caribe do Shopping Riverside Telefone pra contato é o 3133 2060 Iuf, a moda com atitude Eu uso, indico e aprovo a marca Faça que o sol queira ver você todo dia E o vento insista em acariciar sua pele Tenha o brilho da lua no olhar E deixe que as flores desabrochem quando você passar Iuf, natural em você Bom, agora sim, olha, agora eu estou recebendo aqui no estúdio A Islândia A Islândia, gente, que vive o mundo das festas, né? Porque, olha, uma das coisas que eu acho mais bacana numa festa São os looks, né? Saber o que usar em determinadas ocasiões É sempre muito bom A Islândia está aqui hoje pra nos ajudar nessa tarefa Né isso, Islândia? Boa tarde Isso, boa tarde, Suiane Vamos mostrar pra você de casa Tendências em determinadas ocasiões, tá? Pra começar, vou chamar aqui a Ana Clara A Ana Clara está com que look, Islândia? A Ana Clara, gente, olha que prazer Aqui no Bom Demais Uma miss lindíssima É a miss Bom de Azuis E estudante de medicina Isso, a Ana Clara está com um look muito sofisticado Belíssimo, né? Você vê um vestido pliçado, drapeado Eu diria que não é só pra uma formanda Até pra receber o Oscar no tapete vermelho Ah, com certeza Muito bom gosto Puro glamour, realmente Isso Então é um vestido muito sofisticado É apropriado pra Ana Clara porque ela é alta, né? Porque a gente tem toda essa preocupação De colocar uma roupa de acordo com o perfil Com o biotipo da pessoa Porque não adianta de repente você colocar um look Que não vai favorecer a pessoa, a cor da pele Então é importante realmente adequar o biotipo Ivna Lima, que é debutante Tá vestida como se fosse pra uma festa de 15 anos Pode entrar, Ivna Olha que linda A Ivna, ela usa um vestido pink, né? O tradicional rosa, choque Gente, muito lindo esse vestido da Islândia Verdade Aí, assim, é uma releitura Porque as meninas sempre gostaram muito de rosa Faz parte dessa transição, né? Essa transição da menina pra mulher É, pra mulher, né? A moça, né? E Islândia, vocês mesmo confeccionam os vestidos? Como é que é? Isso Todas as roupas são confeccionadas pela Isabel Piauilino Exclusiva Ela procura, às vezes, fazer peças que não existem Às vezes, um tecido você encontra um único no mundo Porque ela tem toda essa preocupação, né? A gente pode dizer que esse vestido que a Ivna tá usando agora Tá sendo tendência Pedindo bastante pelas garotas de 15 anos Isso Ele tem folhos Ele é um vestido plissado De uma seda Você vê que é uma seda assim, corpada Tá bem princesa também, né? Com certeza, muito linda, né? Combinou muito com o perfil da Ivna Com certeza, ela ficou ainda mais bonita Olha, apaixonada por esse vestido Muito bonito, realmente Tá aí uma excelente opção Pra uma debutante, né? E ele remete a algo mais moderno Foge um pouco da tradição Daqueles vestidos largos, tradicionais Que também são muito bonitos Mas que esse ele inova, né? Ele traz uma inovação A gente pode dizer, então, que hoje em dia as mulheres Estão mais preocupadas com esse outro lado De estar seguindo realmente a moda E deixando o tradicional de lado ou não? Olha, é relativo, né? Tem pessoas que gostam, por exemplo Vestir de casamento Ela opta por uma roupa de manga ainda, né? De renda Que também a gente tem esse tipo de look Já tem outras que preferem um traje Tomara que caia Uma coisa mais despojada Ela se sente melhor Então a gente tem que, no caso Agradar a pessoa, né? O cliente Mas também dando sugestões A melhor maneira que realmente vai favorecer Favorecer, né? Então a gente tá recebendo agora Olha, a Patrícia Andrade Tá com um look de noiva Adorei a trilha, meninos Que tá com um look de noiva, digamos Mais moderno também Isso Moderno É um vestido em renda Né? O corpo drapeado A saia Você pode mostrar um pouquinho mais Patrícia Abrir um pouquinho Você vê que ele é de seda pura Olha que lindo A parte de dentro Também Esse cacho, assim, de flores Ele tá muito em alta Tem até Pode usar até colorido Mas assim A gente achou que Ele todo branco Ele harmonizava mais o O biotipo da noiva, né? Da modelo Sem falar que o vestido de noiva É uma responsabilidade de tanto, né? Muita responsabilidade Tá certo, Islândia Islândia, obrigada pela participação Aqui no programa Peças lindíssimas Vou pedir pras meninas Entrarem as três juntas Novamente Pra gente dar mais uma olhada Nos modelos confeccionados Na Isabel Piaulino Né? Ela também é responsável Por todo o desenho Por toda a confecção Desde o início Até a finalização Do look Né? Isso, Islândia Parabéns realmente Aí, pra servir de inspiração Pra você que de repente Vai debutar Vai se formar E até Casar, né? Bom, e agora chegou a hora De mostrarmos as tendências masculinas Para as festas Pra isso Tô recebendo aqui Ele em nosso estúdio Fontenelle Tudo bom? Fontenelle Boa tarde Obrigado Boa tarde É um prazer imenso Estar aqui Que bom, viu? Tinha vontade de vir Finalmente resolvi ele me chamar Legal Ai, que bom Que bom Que bom a gente estar com você Você pode fazer Estou com a minha agenda Estou com a minha agenda lotadíssima Assim, com relação a consultoria A gente atende oito noivos Para o dia Com relação também A festa de 15 anos As pessoas têm muita dúvida Isso é bacana Porque as pessoas estão buscando Se informar Para fazer o que é certo A roupa Ela fala muito de você Essa questão da elegância De como se portar E ter um leque de dúvidas Que eu acho bacana Debater isso na televisão Então vamos começar? Vamos lá Vamos lá Então eu chamo o Roberto Bom O Roberto Fala aí, Fontenelle O Roberto Ele está usando O campeão hoje Dos casamentos De aluguel É o smoke italiano Ele é um estilo Hoje Dos ternos Que estava muito em voga Que era o slim Qual foi o problema? Era que Os ternos Com a volta do colete A moda Alguns convidados Iam vestido igual o noivo Para solucionar isso O que a gente fez? A gente acrescentou A questão do cetim Posso levantar? Pode Vamos lá Pode sim Olha só Aqui Essa roupa Simplesmente Por conta desse detalhe Em cetim Desse aqui Ela não deve Ser jamais usada Durante o dia Então ela tem Todas as características Quando você entra aqui Ela tem todas as características De um terno Ela é mais curtinha Mais slim Trabalha mais o corpo Alonga mais Até pela questão De ser preto Porque a ideia é Hoje Menos mais Você tem que criar simetria Membros inferiores Membros superiores No mesmo tamanho Quando eu alongo Quando eu seco a roupa Quando eu tiro informações A tendência É deixar você mais alto Mais elegante Também Então essa aqui É uma super tendência Na verdade Hoje ele é o campeão De cada Cinquenta De cada dez casamentos Nove Usam ele É muito legal Super clean E bonitão É uma roupa super elegante Esse é o smoke Italiano Aí as pessoas Às vezes falam assim Quando eu vou usar o cravo Eu posso usar o lenço Pode Eu vou mostrar bem Que quando o Yuri Entrar Por favor Yuri Então O Yuri Tá usando o meio frac Agora Um meio frac Estilizado O meio frac De antes Ele vem com a gravata Plastron Que é uma gravata Diferente Que usa uma pedrinha Que é estilo Que o Roberto Tá usando Que ela tem uma pedra Ela é diferente Aqui não A gente dá uma estilizada Nele Tira ela Deixa mais leve Deixa mais jovem Essa roupa bacana dela A gente diz Que ela é o coringa da moda Ela pode ser usada Manhã Tarde e noite Ah é? Olha que bacana Você não erra Ah eu vou casar num sítio Com que roupa eu vou A noiva quer um vestido Clássico E a roupa do noivo Você pode colocar o meio fraco Sem nenhum problema Casamento pela manhã Casamento à tarde Casamento à noite Sem nenhum problema Ele tá usando aqui No estilo bem clássico mesmo A gravata prata E olha o detalhe Que eu tava te falando Ele tem o lenço No bolso Que combina com a gravata E mesmo assim Ele tá usando o cravo O cravo ele faz parte De toda uma questão Do cerimonial Como a noiva entra Com o buquê Então o noivo entra Também com esse cravo É uma simbologia Uma simbologia O lenço complementa O traje Gravata e lenço Tem que estar em harmonia Até algumas pessoas dizem assim Ah mas você tá usando o lenço Não usa o cravo Usa sim Uma coisa não tem nada A ver com a outra Os dois se complementam Na verdade Terminou a cerimônia religiosa Terminou aquelas fotos Que você faz no buffet Você pode dispensar o cravo Agora o lenço jamais Enquanto ele estiver vestido Ele tem que permanecer com o lenço E o meio fraco Um detalhe Ele tem sempre que ser Com essa calça risca de giz Com esse colete cinza E esse tecido Que é intropical Que não é preto Ele é um grafite É uma das características Dessa peça Se você customizá-la O máximo que você pode fazer É trocar a camisa Como tá essa do Yuri E esse tipo de gravata Mas você não pode Fazer mais nenhum tipo De interferência nela Ah ok Bem elegante também A gente pode dizer Que é mais jovial também Bem mais jovial Com certeza E atemporal Se daqui 100 anos Você olhar essa roupa Ela continua na moda Ela não tem nada a ver Com modismo Ela não sai da moda Pronto Então vamos ver agora O que o Pablo está vestindo Por favor Pablo O Pablo É uma tendência hoje também Nessa questão Que eu tava falando anterior Dos ternos Um estilo de terno Sempre com o colete Essa roupa Ela tem um diferencial Casamentos diurnos Pode ser usado Casamento pela manhã E à tarde No máximo Até as 17 horas Passou das 17 Entre os tons escuros Se você for casar No litoral Por exemplo Essa é uma roupa indicada Pra um casamento Pra praia Pra praia Com certeza Camisa de padrinho Camisa de noivo Sempre Obrigatoriamente Branca O cinto do Pablo É preto Eu fiz de propósito O sapato também Sapato preto E a meia É preta Se você levantar Só um pouquinho Isso Pablo Quando você põe Uma peça clara Como no caso Da minha calça Que é uma beige E o sapato preto A meia Ela não combina Com a calça Ela combina Com o sapato Com o sapato Ela pode até Combinar com a calça Não tem problema Mas o ideal É que Ela combine Com o sapato É uma extensão É assim É você pegar É mais elegante Eu posso botar Combinando a meia Com a calça Posso Mas quando eu faço Isso com o sapato Eu mostro exatamente Que eu sei O que eu estou fazendo Para algumas pessoas Parece berrante Essa coisa escura Preta aparecendo Mas não Isso aqui é o clássico É inglês Na verdade Tudo que a gente tem De elegante Vem da Inglaterra Em termos de moda Vem da Inglaterra E essa roupa A roupa assim A outra coisa Ah mas eu estou usando Uma calça tal Tem colete Não vai aparecer O cos Dispensa o cinto Nunca Você tem que imaginar Que em algum momento Você pode precisar Tirar esse colete Você tem que estar completo O Renan está com um clássico Eu acho lindo o smoke Lembra 007 Leva as grandes festas Dos anos 60 Aqui é o clássico Das formaturas Que são usados Pelos formandos Agora mesmo Eu estou fazendo A consultoria Para uma turma de direito Que eles vão colocar Uses Os formandos De smoke De dois botões Que é um lançamento Que é isso que ele está usando E os pais das formandas Que são os padrinhos Delas Vão entrar com o smoke De um botão Que eu vou até colocar Para a gente ver a diferença Esse aí é a grande novidade Foi a interferência Que eles conseguiram Fazer no smoke Foi colocar ele Parecendo com o smoke Italiano Isso aqui é usado Mais na Europa mesmo Ele com dois botões Sempre preto Sempre com licença Sempre preto Sempre com essa camisa É obrigatória Essa camisa plissada A faixa Gravata borboleta Lenços Isso aqui é o look O Carlos está usando A febre hoje Da moda É o Slim Fit Hum Slim Fit Novidades Esse corte Carlos Por favor Vira de costa Para cá Vira Isso Essas aberturas Atrás Que todo mundo fala Que é tipo Corte italiano Na verdade Até as próprias empresas Fala errado É corte inglês O italiano É um corte atrás O inglês Tem esses dois E o americano Não tem aquele reto Que não tem corte nenhum Você pode Vira de frente Por favor Dois botões Ele é mais curtinho Tem uma dica Que a gente sempre fala Assim Quando você for comprar Um paletó Você faz isso aqui Você dobra a mão E o paletó Tem que ficar Dentro dessa medida Do seu dedo Dobre bem aqui Sem forçar Deixa relaxado O Slim Fit Ele é no mínimo Três dedos acima Da medida padrão Que é essa aqui É tipo o meu também Então ele é mais curtinho Mais justo Gola menor Manga mais seca Gravata Slim Fit Mais fininha Mais sequinha A gola pode ser A gola italiana também Que é aquela mais curta A camisa também Mais justa Calça sem prega Que é pra alongar A perna também Quanto menos informação Mais elegante você fica Esse aqui hoje Ele é usado pro padrinho De casamento Pra formatura Convidado A galera que vai pra 15 anos Todo mundo Isso aqui Tantos você tem Como você aluga Como você vende É a febre hoje Então hoje é a tendência É a tendência ela E é lindo mesmo Eu queria aproveitar E agradecer O cara metade Meu amigo Barbosa Da cara metade Tem meninos lindos mesmo Você pode Ah não Olha A gente vai comentar com você Você trouxe um time Viu de maço É porque o nosso técnico Que é muito bom Que é o Barbosinha Barbosinha beijo Obrigado querida Eu te amo Mandar um beijo também Pro pessoal lá Da loja Todo mundo Tá aí Mandar um beijo Pessoal que tá trabalhando Terno e companhia Beijo Barbosa também Muito obrigada Por tudo sempre E dizer que o Fontenelle Tá aqui Claro pronto Pra atender As necessidades de vocês Ele quer referência Aqui em Teresina Sabe tudo Deixando os homens Ainda mais elegantes Sempre Obrigado Foi assim Como ver o mar A primeira vez Que meus olhos Se viram no seu olhar Não tive a intenção De me apaixonar Mera distração E já era Você está assistindo Bom demais Oferecimento Fineskids Transformar momentos especiais Em eventos inesquecíveis E UF A moda com atitude Mimos Day Lembranças personalizadas E presentes especiais